Oi, familiar, tá começando mais um react do baiano, moleque mais foda de São Paulo Primeiro de tudo, eu quero pedir muito obrigado a todo mundo que tá comentando, criticando Porque o meu canal tá crescendo bastante E aquela frase que não pode faltar, mano Se você tem um sonho, nunca desiste, apenas com isso E acredita, porque um dia vai chegar o dia Eu vou gravar um vídeo com esse bonezinho porque eu sou baiano, tá ligado? Só que quem é baiano vai entender essa visão, tá ligado? Ah, yeah Você é o bichão mesmo, hein, doido Mano, hoje eu vou lançar um som do chefim Teve um fã do meu canal que, tipo, comentou pra mim poder gravar esse react de foda Então, a pedido do para o meu fã Eu vou gravar esse react de foda, chefinho e leviano, tá ligado? O nome da música é Jordan Jordan, é Jordan ou Jordan? Vamos gravar esse react de foda porque está aí ontem Eu sou muito fã do chefim, mano Porque o chefim, ele mostra a realidade da favela, tá ligado? Como o chefim, pose, ouroã, tá ligado? Os cantores da mistriz, tá ligado, rapaziada? Vamos curtir esse react de foda Também que deu um pouco da música, se é trap, se é motivação Se é, tá ligado, rapaziada? Tá marchando o que é, fi? E é isso O bloco é com o fã de Brotope Que já vem predado a mais um react do moleque Mais tu, tu, tu Dois mil anos depois Aê, chefe Nossa, aquela então Pra vagabundo ficar escutando de prantão Tá na hora de começar a falar isso certo, né, Beti? Yo, desde que eu lancei meu papo Gravadoras querem ter meu contrato Ando com pente de aço Tá deixando a minha calça lá embaixo Tá eu Ruanzinho, pequeno chefe Na mente que embiu vagabundo As valem muito mais do que uma de fé Corrente vale uma fortuna Se eu vendo essa porra eu compro uma Mayback Jordan enfeitando minha puta Enquanto não é ele eu jogo na guiê Tá louca? Tá doida? No estúdio tá tirando a roupa Beti conhece a matéria Mas hoje ela aqui vai ser minha professora Fala, chefe Troquei um Jordan na Glock de roupa E no estúdio eu tirei sua roupa E atrás do show eu beijei sua boca Era do morro, mas não fomei na boca E um AK que fez um pala-la Ficou brabão pra tu vir me pegar E uma cromada eu tive que comprar É pra te ver sorrir e pra te defender Vou te falar, esse menor só dá problema Cala sua boca e hoje eu o mais novo da cena Mede com o bolso lotado e várias novinhas me cercam Não tenho medo porque Deus me protege da guerra Cê não é tchim Fodendo putas no pique Mirella Tem uns manos com wi-fi na canela Tem uns manos que tão vendendo pedra Com os manos quando eu tava na merda Se eu brotar, tu vai ter que escutar o rajadão Igual pirata eu ando com canhão Igual profeta eu tenho uma missão Igual profeta eu não gosto de alemão Nunca vi a cara desses no começo e agora com a fatia do pão Ela quer descobrir meu endereço e me manda localização Lindo suco de limão Hoje em dia elas não querem caráter Elas só querem o sexo bom Quer foder com o chefinho? Ela responde que sim Quer foder com o vetinho? Ela responde que sim Quer foder com o Galdino? Por quarenta minutinho? Por quarenta minutinho? Quer foder no sigilo? Então por que marca no insta? Troquei um Jordan na Glock de roupa E no estúdio eu tirei sua roupa E atrás do show eu beijei sua boca Era do morro mas não fomei na boca Um AK de pipé Tu já sabe quem é PCX pra de fé Tu vai ser minha mulher iPhone 13 né Na vida erra quem quer Não gosto mete o pé Sempre tem alguém que quer Quer foder com o chefinho? Ela responde que sim Quer foder com o vetinho? Ela responde que sim Quer foder com o Galdino? Por quarenta minutinho? Quer foder no sigilo? Então por que marca no insta? É isso aí rapaziadinha mais um react do moleque mais foda de São Paulo mano Como falei no começo do vídeo que eu sou muito foda do chefinho mano Porque o chefinho mano Chefinho absurdo Chefinho Oruan E todos os cantores da minha street Porque os caras gostam de mostrar a realidade tá ligado? Da ravela Essa música foi um pouco curta e um pouco simples tá ligado? Sempre assim Sempre no modo de ser tipo No lugar simples tá ligado? Com os carros passando tipo atrás tá ligado? E o chefinho mano Ele canta trap tá ligado? Com esse cantor leviano mano Tipo ele cantando assim tá ligado? Ele lembra muito tipo Raikaze tá ligado? Essa música tipo O ritmo tá ligado família A batida tá ligado? E é isso aí mano Ficou muito foda Ficou agora a parte ficou engraçada tá ligado? E é isso família Se você curtiu esse react do moleque mais foda de São Paulo Deixa seu like Escreva no canal E se você tem um sonho Nunca desista Apenas começa e acredita Porque um dia vai chegar o dia Eu sou assim Gosto de sempre falar de Deus Agradecer a Deus E passar motivação tá ligado? Porque eu tenho fé Que um dia eu vou ser alguém na vida Através dos meus reacts dos meus vídeos tá ligado? Sem precisar passar por cima de ninguém E esse foi o react do moleque mais foda de São Paulo A pedido de um fã do meu canal É isso aí Tamo junto Mais um react Tamo junto Leviando Tô no meu corte Tô fazendo a minha grana Tô seguindo o meu próprio plano Devo nada pra ninguém Cê não tava do meu lado Quando eu tava só imaginando Onde ia chegar o que eu tive que fazer Hoje parece que eu tô Tô mesmo que você tem um forte Tô mesmo que eu tô fazendo